Pesquisadores identificaram uma nova variante do coronavírus que circula em diferentes regiões do país. Assim como a chamada variante brasileira, a P1, essa nova mutação, é mais contagiosa do que a original. Ela foi identificada depois que pesquisadores realizaram a sequência genética de 95 amostras coletadas em 39 municípios. Pesquisadores concluíram que a nova variante circula no país desde agosto do ano passado e que já se espalhou para quatro das cinco regiões do país.